Vamos lá, ranqueando presentes de 1 a 10, tá amor? Ali são livros. Pra mim, livros é um ótimo presente. Eu botaria em terceiro, só porque eu acho que vai vir coisa melhor. O que você acha? Pra mim, tranquilo, três. Vamos botar em três, então. Vamos lá, qual é o próximo presente? iPhone. Eu gostaria de receber um iPhone. E aí, filho, iPhone? Não, esquece, filho. Tá, você colocaria o quê? Assumo de livro, porque é mais caro. Mas eu acho que iPhone não é o melhor presente. Não, tá, se você quiser... Dois. Dois, tá. Dois. Flores. Eu gosto muito de flores. Eu acho que morre rápido. Mas aqui não especifica flores de verdade, é, tá vendo? O quê? Oito, filho? Quarto? Não, quarto. Quinto? Acho mais pra baixo. Sete. Seis. É porque é tão romântico. Sexto, tá? Sexto. Pronto. Mas banca sua. Defende aí a parada, pô. É porque eu acho que é um presente que não dura. Morre rápido. Eu tenho outras coisas que eu gosto mais de ganhar. Mas o ato... O ato... Eu adoro receber flores. O ato é legal. Sétimo, então. Sétimo, então, tá. Não, bota seis. Seis, tem certeza? Mas se fosse você me dando flores, tudo que você me der é ótimo, entendeu? Então, tudo é em primeiro lugar. Marmelada. Então, sexto ou sétimo, vai. Sexto, vai. Sexto, próximo. Maquiagem. Pra mim, é legal pra pôr, fazer uma maquiagem de clown, fazer um negócio de teatro. Não, eu gosto de maquiagem, mas também não é... Quinto. Melhor que flores. Pra mim, não. Sétimo. Beleza. Sétimo, meu filho. Sétimo. Sétimo. Vamos lá pro próximo... Vamos para o próximo chocolate. Amo. Hum, e o casinho agora? Quinto. Quinto, porque é melhor que flores, né? Porque tem iPhone no negócio, então... É, e eu não sei o que vem. Perfume, amo. Eu gosto muito. Amo. Mas perfume é melhor que chocolate? Eu não acho. Eu só acho só pelo sentido de ser mais caro. Mulher é caro, gente. Não, porque, pô, aí chocolate depois eu vou comprar, entendeu? Se eu receber um perfume... É o seguinte, eu não colocarei perfume em quarto. Porém, perfume não merece o oitavo lugar. Mas é o que a gente tem, então vou deixar pra você definir. Quarto ou oitavo? Oi, filho. Ai, que difícil, eu sou libriana. Vai rápido. Botei o oitavo, botei o oitavo. Oitavo, um vídeo gigantesco, meu Deus. Vamos lá, para o próximo presente. Vamos lá, meias. Ah, décimo. Décimo, décimo, meia. Ninguém gosta. Bora, 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 bora. Bora pro próximo programa. Próximo programa. Amo cartas. Cartas. Pra mim, quarto lugar, fácil. Quarto lugar, eu gosto de cartas. Eu até tiraria o iPhone e colocaria no lugar, mas não tem como tirar. Quarto lugar pra cartas. Viagem. Porra, primeiro. Primeiro, pô. Primeiro, primeiro. Eu não sei, eu não conheço o filtro todo, mas... Chega aqui, com você, vamos viajar. Vamos ali pra Arraial. Maldivas. Tá. Então, primeiríssimo lugar, viagens. E agora, não importa o que vier, nono. Nono, o quê? Skincare. Ah, é uma boa. Eu gostei, eu gostei. Fiquei satisfeita. Fiquei satisfeita. Nono, ok. Muito obrigado. É isso. É isso. Vídeo gigantesco. Ó.